A fase 4 da Marvel acabou com Pantera Negra 2, né, e com o especial de Natal dos Guardiões da Galáxia. A gente teve agora também o filme do Homem-Formiga, né, que trouxe os personagens que a gente já conhece e apresentou um vilão, o Kang. Mas bem, o Kang não vai fazer muita diferença pra esse vídeo porque ele é um vilão, então quando fizer um vídeo desse de vilões da Marvel, aí beleza, vou colocar o Kang. E esse vídeo, né, é um nível de poder atualizado dos Vingadores e os heróis aí dos filmes da Marvel. Eu já fiz um tempo atrás um vídeo bem parecido com esse, só que muita coisa mudou, cara, muitos filmes, muitos personagens, muitos feitos diferentes. Então vamos aqui pro nível de poder, né, atualizado dos personagens da Marvel. E lembrando que não existe nenhum ranking oficial da Marvel, então eu vou usar o que eu conheço desses personagens, o que eles demonstraram nos filmes, né, e também, obviamente, a minha opinião a respeito, como eu vejo esses personagens, os poderes deles e tal. Vou tentar ser o mais justo possível com cada um, só que é bem difícil. Obviamente, muitos de vocês não vão concordar com alguma posição ou outra de algum personagem. Então, se isso acontecer, fique livre pra comentar aqui embaixo, né, o seu próprio ranking, a sua própria lista e a gente vai conversando. Lembrando que a Peggy Carter, a Maria Hill, Justiceiro, Punho de Ferro, Jessica Jones, Luke Cage e os personagens de Agents of S.H.I.E.L.D., ou até mesmo os inumanos que ganharam uma série, não estarão aqui nessa lista. Isso porque, até o momento, eles não são canônicos nessa nova fase da Marvel, logo então eles vão ficar de fora aqui dessa lista. Posição 55, pra gente começar, temos a Kate Bishop, a futura Gavinha Arqueira, uma jovem ainda em treinamento que tem boas habilidades com arcos e técnicas de lutas. Ela aprendeu diversos estilos de luta desde pequena e é bem corajosa pra se meter em alguns problemas. Porém, ela não possui poderes especiais e ainda lhe falta muita experiência. Talvez, no futuro, ela suba nas posições, mas atualmente é o máximo que eu consigo colocar essa personagem, afinal os próximos são bem mais cascas grossas. Posição 55, temos Nick Fury. O chefe da SHIELD é um dos caras que mais sabe o que está rolando no mundo. Além de ter diversas habilidades em espionagem, tecnologia, combate corpo a corpo e também com armas de fogo. O cara não é bobo e atualmente ele está até mesmo com um Skrull no espaço e vai protagonizar Invasão Secretas, a nova série da Marvel com os Skrulls. Mas ele continua sendo apenas um humano e não possui superpoderes. Então, apesar de ter mais habilidades físicas e mais treinamento do que um humano comum, ele tem que ficar no início da lista. Não tem como a gente escalar ele muito mais porque os próximos são verdadeiros heróis. Posição 53, temos a Viúva Negra, Helena Belova. Helena Belova ainda não teve muito tempo de tela comparado a quase todos os personagens que também estão nessa lista. Mas do pouco que ela apareceu, ela conseguiu enfrentar de igual para igual a Natasha Romanoff, a própria Viúva Negra. E também lutou contra a Treinadora. Ela teve o mesmo tipo de treinamento da Viúva Negra original e as duas devem ter níveis parecidos de combate. Mas por falta de poder bruto, ela fica abaixo aqui na lista. Sendo basicamente uma humana comum com treinamento militar e muito treinamento de espionagem. Você deve ter percebido que sim, eu irei pôr no vídeo personagens que não são heróis e também ajudam de certa forma a salvar o mundo. Não necessariamente só quem recebeu o título de Vingador Oficial, igual o Homem-Aranha. Seguindo nós temos agora, na posição 52, a Viúva Negra. Natasha foi a primeira espiã a ser apresentada no MCU ao lado do Nick Fury. Ela foi treinada pelo exército russo e mais tarde se juntou à fileira de agentes da SHIELD. É uma ótima lutadora e tem como arma principal seus braceletes, que lançam rajadas elétricas capazes de paralisar até mesmo o Pantera Negra. Sua principal luta foi contra a treinadora, onde demonstrou todas as suas habilidades para superar a vilã em um combate em pleno ar. Na verdade eu acho que estou falando errado, o nome é a treinador, acho que é isso, porque a personagem continua com o nome treinador, mas é uma mulher. De qualquer forma, a Viúva Negra sofre do mesmo problema da Helena. Ela é bem habilidosa, mas não tem quase nenhum poder bruto. E aqui é uma lista que possui muitos personagens com treinamentos em outro nível e com superpoderes. Em posição 51 temos ele, o Gavião Arqueiro, o Gavigode. O Gavião Arqueiro, ao lado da Natasha, é um dos maiores espiões da Marvel e um dos melhores agentes que a SHIELD possui. Ele foi um dos poucos a conseguir pegar de surpresa o Mercúrio, com uma bala de baixo para cima, e o surpreendeu. Até mesmo o surpreendeu o Loki com as suas flechas explosivas. Seu arsenal conta com diversos tipos de flechas e como ele mesmo já afirmou, é impressionante ele participar de toda a loucura dos heróis ali, usando apenas um arco e flecha. Apesar de ser muito habilidoso, ele não tem quase nada de poder destrutivo e possui uma desvantagem que é a sua surdez em um dos ouvidos. Quanto mais ele vai ficando velho, mais surdo ele vai ficando. Então se ele é muito habilidoso, fica ali praticamente no mesmo nível da Natasha. Posição 50 temos Amantes. Amantes é filha do Celestial Ego e uma das poucas que podiam afetar o Celestial com seu poder. Ela tem um poder de empatia, capaz de saber pelo toque o que outros personagens estão sentindo. Ela também foi capaz de colocar o Thanos sob um controle hipnótico, cara. E estava também na batalha final, ao lado de outras heroínas contra o Titã Lou, protegendo ali a manopla do infinito criada pelos heróis. Amantes no início parecia que não tinha capacidades físicas aumentadas, apenas esse poder de telepatia, de sentimento de outras pessoas. Mas com o tempo, ainda mais no especial de Natal dos Guardiões, ela demonstrou sim ter mais resistência e super força. Então por isso, ela acaba ficando na frente desses outros personagens, que sim, alguns deles conseguiriam alguns meios de derrotar Amantes. Só que não seria fácil não, porque como eu falei, é mais resistência e ela tem sim super força. Posição 49, Monica Rambeau. Monica Rambeau recentemente adquiriu seus poderes e ainda não teve muito tempo de desenvolver esses poderes e a sua história dentro da Mars. Sabemos que ela irá se tornar uma heroína e tem alguns poderes que já foram demonstrados, como se transformar em luz. Mas ela ainda não fez nada de relevante com esses poderes para avaliar com precisão a sua posição aqui nessa lista. Pelo menos nada até a fase 4 agora. Então por conta do seu potencial de evolução, eu vou deixá-la aqui acima de outros personagens. Mas provavelmente ela vai subir ainda muito nessa lista daqui a alguns anos. Ainda mais depois de The Marvels, onde ela vai ser uma das protagonistas. Nos quadrinhos, ela tem os poderes quase no mesmo nível da Capitã Marvel. Então se isso continuar, meu irmão, certeza que ela vai entrar no top 10 fácil. Posição 48, temos a Nebulosa. A Nebulosa é uma das filhas do Thanos e foi treinada pessoalmente pelo Titã Louco. Ela se tornou um ciborgue por conta do Thanos substituir as suas partes originais por máquinas. À medida que a Nebulosa perdia alguma luta. Com o passar do tempo, ela também deve ter pedido atualizações das suas peças. Já que na sua primeira aparição, ela agradece o Thanos pelas peças novas. Ela é bem forte comparada a um humano comum e também tem um ótimo combate corpo a corpo. Porém, ela está abaixo da Gamora e outros personagens que seguem nesse mesmo padrão de habilidades. Posição 47, temos o Peter Quill. Só que o Peter Quill, sem ser um Celestial, né? Porque ele com os poderes de um Celestial ficaria quase no top 1 desse vídeo. O Peter Quill, como a gente sabe, é meio humano e meio Celestial. Que foi raptado ainda quando era uma criança e treinado pelo Yondu e outros saqueadores ali da galáxia. O Peter Quill tem um combate corpo a corpo mediano e o seu principal atributo é a sua habilidade com armas. E também são, né? Suas principais formas de ataque. Ele com os poderes de Celestiais ficaria muito acima dessa lista. Provavelmente ele iria no top 3, como eu disse. Mas como ele aparentemente perdeu esses poderes após a morte do Ego, seu pai. Ele então acaba descendo muito na lista. Ele agora não tem mais superpoderes, mas é altamente treinado, cara. Ele tem bons reflexos também. E seus equipamentos, né? Que ele conquistou aí na sua jornada no universo. São bem poderosos, tanto que em Guerra Infinita, na sua luta contra o Homem de Ferro. Ele conseguiu paralisar ali o Homem-Aranha. Também conseguiu apontar sua arma para o Homem de Ferro. E não teve escolha a não ser começar a conversar ali com ele. Posição 46, temos o Rocket. O Rocket, ele não é um grande combatente corpo a corpo como os outros anteriores. Mas em compensação, ele é um gênio. Ele ao lado do Homem de Ferro e do Hulk, foram capazes de criar uma nova manopla do Infinito. E ele até mesmo ensinou ser tão inteligente quanto o Homem de Ferro. Ele constantemente está criando novas armas. E foi inclusive capaz de lidar com um grupo inteiro de saqueadores com o mínimo de esforço. Fora ter criado também a bomba responsável por destruir o Celestial Ego, meu irmão. Olha o poder disso, né? A gente sabe que conhecimento é poder no universo dos quadrinhos. E o Rocket tem muito conhecimento. Por mais que às vezes ele pareça ser bem idiota. Na coleção 45, temos a Okoye. A Okoye é a líder das Dora Milaje. Uma guarda de elite comandada pelo Pantera Negra. São uma das forças militares mais bem treinadas e equipadas de toda a Marvel. Além de contarem também com armamento de vibranium. Foram vistas como mestres em disfarce e espionagem, cara. E o próprio Falcão alertou para o agente americano que era melhor enfrentar o Bucky do que uma Dora Milaje. E todas essas características são acentuadas na Okoye, por ela ser a líder de todas elas, né? E uma também das mais fiéis ao trono de Wakanda. E uma das mais poderosas guerreiras de toda Wakanda. Só que também ela não tem superpoderes, só habilidades altamente insanas de combate. E também um equipamento muito tecnológico que ainda conta com vibranium. Por isso que ela fica na frente de outros personagens. Ah, e ela também é muito inteligente. Então coloca ela bastante na frente desses outros personagens. Posição 44, temos agora a Gamora. A Gamora é uma das outras filhas do Thanos, né? Um lado ali da Nebulosa. Ao contrário da sua irmã, a Gamora nunca precisou de peças de metal atribuídas ao seu corpo. Porque, meus queridos, ela nunca perdeu um combate contra a Nebulosa. Ela é tida como a mulher mais perigosa da galáxia. E é a filha favorita do Titan Lou. Seu combate corpo a corpo está em um nível muito alto. E seria capaz de dar muito trabalho para todos os personagens ali focados em artes marciais aqui dessa lista. Eu diria que ela venceria até mesmo a maioria deles. E ela também, como eu falei, tem mais resistência. Tem super força. E foi treinada pelo próprio Thanos. Então, mano, ela é temida por toda a galáxia. A gente já viu ela superando o Peter Quill. Superando a Gamora. E lutando contra outros personagens poderosos ali. E habilidosos do universo da Marvel. Posição 43, temos o Falcão. Falcão é um ex-militar que voltou ao combate após o Capitão América precisar de uma ajuda contra a SHIELD. Como todo militar na Marvel, ele tem também habilidades de espionagem, camuflagem, combate corpo a corpo e as suas principais armas. Além também de ser bastante inteligente. Ele tem duas asas de metal que utiliza para voar na velocidade próxima a de um jato. Carrega com ele também duas pistolas e um drone de controle remoto que ele trata como um animal de estimação. Atualmente, ele está composto de Capitão América. E também possui escudo, né? Que pertencia ao Steve Rogers. Um escudo de vibranio, cara. Que dá mais resistência para ele ali. Ele lutou contra alguns super soldados e superou esses super soldados. Além de ter enfrentado ali o exército do Thanos. E ter lutado ao lado dos Vingadores ali em muitos combates. Posição 42, temos Yondu. Yondu não tem muitos feitos de força. Ou até mesmo feitos de agilidade dentro dos filmes. O que a gente sabe é que ele ensinou o Peter Quill a atirar, né? Que deixa subentendido que ele possui as mesmas habilidades de tiro do que o Senhor das Estrelas. A sua principal arma é uma flecha que é ativada por meio do aço bio, né? Quase uma telepatia. E atravessa com facilidade armaduras, carne e até mesmo metais de naves, cara. Que ele já derrubou naves inteiras com esse objeto. Com certeza, pra quem conhece sabe que é uma das melhores, mais criativas e mais poderosas armas já demonstradas dentro do MCU. Mas o personagem em si não é tão poderoso assim. É muito dependente dessa sua arma. Mas por conta então dessa arma, ele consegue facilmente derrotar a maioria dos personagens anteriores. Posição 41, temos agora a Vespa. A Vespa é a filha do Hank Pym e a mestre em artes marciais do próprio Homem-Formiga. Ela tem o controle das formigas acima do próprio Homem-Formiga. E o seu traje permite ela voar, lançar rajadas de energia e diminuir de tamanho. É uma combatente superior ao Scott Lang, né? O Homem-Formiga. Mas em questão de poder bruto, ela carece de força. Já que ao contrário do Scott, ela não tem o benefício de ficar gigante e aumentar os seus atributos físicos, né? O que destaca bastante o próprio Homem-Formiga. Apesar que ao encolher, a sua massa condensa e seus golpes ficam ainda mais fortes do que o humano comum. Por isso então ela tá na frente de outros personagens, né? Por ter essa variedade de poderes de diminuir, ter mais super-força, ter uma certa resistência. Afinal, o traje dela aguenta um dano considerável. Por ela ser inteligente e ser mestre também em artes marciais. Posição 40, temos agora a Resgate. A Resgate é a esposa do Homem-de-Ferro. No caso, a Pepper Potts. Ela apareceu muito brevemente ali na batalha final, né? De Ultimato, lutando ao lado do Homem-de-Ferro. A sua armadura parece conter os mesmos propulsores e rajadas de energias do que a armadura padrão do Homem-de-Ferro. Mas ela não demonstrou nada além disso. Então ela acaba ficando aqui nessa posição. Só que muitas pessoas podem se perguntar, Caio, por que você colocou ela na frente de tantos personagens poderosos? É porque ela tem uma armadura do Homem-de-Ferro que tem muitas armas, cara. É muito resistente. Ela tem acesso também a uma inteligência artificial que ela conseguiria controlar satélites inteiros. Então é uma grande parcela dos poderes e habilidades do próprio Homem-de-Ferro. Além também dela ser bastante inteligente. A gente não viu a capacidade real da armadura dela. Mas ela conseguiu ir para a batalha final ali ao lado dos Vingadores. Então era sim uma boa armadura. Se você pensar também, o Homem-de-Ferro nunca que daria armadura para a mulher que ele mais ama. Se não fosse uma armadura altamente resistente, tecnológica, mano. E muito eficiente. Posição 39, temos o Máquina de Combate. O Máquina de Combate é uma versão menos poderosa do Homem-de-Ferro. Isso porque as armas que o seu traje possui foram colocadas pelo governo. E por isso não são iguais as armas que o Tony Stark possui. Com todas aquelas tecnologias e armas. Ainda assim, ele foi capaz de limpar boa parte do exército do Thanos. E foi um dos reforços aéreos mais importantes na batalha contra o Titan Low. Esse foi o seu momento de maior destaque. E crucial para manter a guerra sob o controle dos heróis. O seu ataque em área é um dos melhores de todos os heróis do MCU. E com certeza também vale a gente mencionar aqui a sua patente. No exército, cara, ele escalou bastante lá. Então ele é muito inteligente. Tem treinamento militar de espionagem e tecnologia. Ele conhece bem de tecnologia também. E também tem uma armadura do Homem-de-Ferro. Então sim, com certeza ele merece essa posição aqui do vídeo. Posição 38, temos agora o Bucky Barnes. Bucky foi o principal inimigo do Capitão América durante o segundo filme do herói. E assim como o Capitão América, ele também é um super soldado. Ele possui um braço de metal forte o suficiente para segurar o escudo do Capitão América. Sendo lançado na sua direção. E ao chegar em Wakanda, ele foi presenteado com um novo braço. Agora feito do metal, Vibranium. E durante o filme, ele foi capaz também de lutar de igual para igual com o Capitão América. E também com a Viúva Negra. E isso, meus queridos, ao mesmo tempo. Ele é um especialista em armamento, espionagem, assassinato. E um ótimo combatente também, corpo a corpo. Ele também chegou a lutar contra o Pantera Negra. E saiu muito bem. Supondo então que ele está no mesmo nível ali do Homem-de-Ferro, próximo a isso. E com certeza tem que ficar na frente desses outros personagens que eu citei. Posição 37 agora. Temos um dos meus preferidos. O Demolidor. Demolidor, assim como muitos nessa parte da lista. Ele também conta com habilidades físicas para combater o crime. Graças a um acidente químico que ele teve na infância. A sua visão foi prejudicada. Ele teve um árduo treinamento com vários ninjas. Então ele foi capaz de utilizar os seus super sentidos. Para conseguir enxergar além dos seus olhos. Os seus sentidos são muito mais aguçados do que um de um ser humano comum. Sendo que na série ele conseguia ouvir crimes acontecendo do outro lado do bairro. Na série da Netflix, no caso. Ele também utiliza a sua super audição. Para saber quando alguém está mentindo para ele. Já que ele consegue perceber a mudança no tom de voz. E também a mudança nos batimentos cardíacos. Ele também, cara. Quando sofreu esse acidente químico. Acabou ganhando também, além de super reflexos, né. Mais resistência e mais super força. Quase a de um super soldado, cara. Isso, pelo menos nos quadrinhos, é dessa forma. Ele consegue lutar e bater de frente ali com a força física do Capitão América. Do próprio Homem-Aranha, que é muito forte. E para o Justiceiro conseguir dar esses grandes saltos de um prédio para o outro. Como ele dá, cair no chão de boa, cara. Sem se machucar, ele precisa ser mais resistente e ter super força. Isso sem contar que juntando com seus super reflexos e o seu treinamento. Ele é quase que inatingível, cara. Porque ele é muito rápido, é muito ágil, cara. Até mesmo se você apontar uma arma para ele, na cara dele, queima roupa. Ele consegue desviar. Então, por tudo isso, eu acredito que ele mereça essa posição. E isso sem contar também que o Demoridor, como consegue escutar vibrações de tudo. Da matéria, cara. De átomos. Ele conseguiria encontrar fraquezas em um metal, por exemplo. Então, se ele vai lutar ali contra uma máquina de combate. Ele conseguiria, sim, desferir alguns golpes, né. Ainda mais com a sua super força. Que afetariam o traje. O Demoridor, certamente, encontraria algumas fraquezas, né. Nessa situação. Indo agora para a posição 36. Temos o Capitão América e a Capitã Carter, né. Que possui um super soro. Que são a mesma inversão, praticamente, sim, do mesmo personagem. O Capitão América, ele foi o super soldado original. Graças ao Capitão América, então, surgiram várias outras tentativas fracassadas. De recriar um super soldado. O Capitão América, ele possui força o suficiente. Para arrancar a porta de um carro com muita facilidade. Ele bateu de frente com uma das armaduras do Homem de Ferro. E segurou momentaneamente a mão do Thanos, né. Lembrando que ele e o Bucky conseguiram, né. Derrotar lá o Homem de Ferro. Ele é tão rápido quanto veículos, cara, né. Como moto e carros. E a sua principal arma é o seu escudo. Feito de liga de vibranium. Capaz de absorver a energia cinética dos ataques. A sua resistência é alta o suficiente para ele conseguir pular de um prédio, cara. Cair lá no chão e sobreviver de boas. Isso fora o combate corpo a corpo. Capaz de derrotar vários soldados da Hidra de uma vez só, cara. Isso dentro de um elevador. Acho que ele é o super soldado mais forte e mais experiente que temos. Quanto a Capitã Carter, ela possui as mesmas características físicas do Capitão América. Afinal, os dois têm a mesma origem. E ela apareceu lá no filme Doutor Estranho Multiverso da Loucura. Então sim, todos os dois têm os feitos do Capitão América. E são praticamente, né, em potencial ali, o mesmo personagem. Então por isso eu dei a mesma posição para os dois. Número 35 temos então o Pantera Negra. O líder de Wakanda é um dos maiores lutadores da Marvel. Inclusive o processo de sucessão ao trono dos Panteras é com base em combate. Ele recebeu o poder da erva-coração, que lhe deixou super forte, rápido e muito resistente. Quase como ali um super soldado. Além disso, ele também tem um dos trajes mais tecnológicos de todos ali, né, do MCU. Que pode absorver energia cinética e liberar essa energia em formas de rajadas, né. Isso torna quase que imune a danos físicos. Além do traje também ser completamente a provas de balas. Porque ele é feito ali totalmente de vibranium e também em forma de nanotecnologia. Então sim, o Pantera Negra fica à frente de outros personagens, né, outros super soldados. Porque além de ter os poderes de um super soldado, ele tem um treinamento ali mais insano. E ainda conta com as tecnologias. E lidera também todo o povo de Wakanda, né. Muitas pessoas ali estão sob o comando dele. Então se ele quiser destruir um país, mano, ele poderia. E já que a gente falou do T'Challa como Pantera Negra, nada mais justo do que colocar agora na frente dele a Pantera Negra Shuri. Talvez muitos não concordem, mas pra mim, inegavelmente, a Shuri merece uma posição acima do Pantera Negra. A Shuri tem treinamento quase que no mesmo nível do T'Challa. Obviamente, ele luta muito melhor que ela. Porém, ela não fica tão atrás assim não, né. Se fosse comparando apenas as habilidades de luta, né. Beleza, o T'Challa ganharia. Porém, a gente sabe que no MCU, conhecimento, inteligência também é poder. Sem contar que a armadura da Shuri é uma armadura mais evoluída tecnologicamente do que a armadura do T'Challa. A Shuri também tem outros dispositivos ali, cara, na sua própria armadura. E ele tem acesso também a toda a tecnologia, controla toda a tecnologia de Wakanda. Isso faz com que ela se torne muito mais importante e poderosa. O T'Challa, sim, é bastante inteligente, mas a Shuri tá anos luz à frente do que ele. Então, comparando ali, né, as habilidades, o traje que ela possui, a inteligência. Eu acredito que a Shuri fica aqui na frente do T'Challa. Ah, isso, sem contar também que a Shuri também tomou a erva coração e virou praticamente um super soldado. Ficando à frente de outros por ter também a tecnologia. Número 33, temos agora o Homem-Formiga. O Homem-Formiga foi uma das peças cruciais pra deter o Titã Louco, né, o Thanos, lá no Vingadores Ultimato. Mas não pelos seus poderes. E por isso, ele está um pouco mais abaixo na lista. Ele pode utilizar a tecnologia dos seus trajes pra encolher de tamanho ou então aumentar de tamanho e ficar na altura de prédios. Em sua forma encolhida, ele condensa a sua massa e mantém a força física, né, de um ser humano. Então, os seus socos são fortes como balas. Já na sua forma gigante, ele foi capaz de destruir os destroços, né, por cima da base dos Vingadores, lá em Vingadores Ultimato. Além de ter sido uma grande distração pra equipe do Homem de Ferro lá em Guerra Civil. Quando ele está na forma de gigante, cara, nem mesmo o Homem-Aranha consegue pará-lo, né, a força física do Homem-Formiga é muito superior até mesmo do que o Homem-Aranha e o Super Soldados. Então sim, uma luta direta, ele poderia esmagar qualquer um dos personagens anteriores. Só que ele tem uma grande fraqueza que faz com que ele não suba a mais nessa lista, por mais que ele seja mais forte fisicamente do que muitos personagens que estão na frente dele. É que ele não consegue ficar nesse tamanho por muito tempo, né, o metabolismo dele aumenta demais, ele começa a ficar com fome, começa a ficar muito cansado e aí ele acaba tendo que diminuir. Só que sim, a variedade do uso das suas habilidades, dos seus podres, é muita, né, com as partículas PIN. Pode ficar pequeno, pode controlar as formigas, ele é sim um pouco inteligente, acima ali da média, né, é bom com furtividade, afinal, ele é um ótimo ladrão. Então, juntando tudo isso, né, mas muito mais por causa das partículas PIN e pelo lance dele conseguir ficar super gigante, eu coloco ele aqui nessa posição. Número 32, temos agora a América Chaves. A América Chaves tem um dos melhores poderes dentro, né, dessa lista. Ela pode criar portais em formas de estrela e atravessar os universos, as realidades. Os seus ataques foram os únicos capazes de fazer alguma coisa contra a feiticeira Escarlate durante a parte final, né, de Doutor Estranho Multiverso da Loucura. E no final do filme descobrimos que ela pode utilizar também a mesma magia e estar junto do Wong treinando ali pra abrir alguns portais e utilizar poderes mágicos como o Doutor Estranho. Então a personagem tem muita margem ainda de evolução dentro dos filmes da Marvel, pode subir muito nessa lista no futuro. Ela é uma personagem ainda muito sem experiência, né, ela pode ser derrotada facilmente. Mas como vimos lá no final do filme, ela tá controlando bem melhor os seus poderes agora. E, mano, se ela enfrentar praticamente qualquer personagem, ela consegue botar alguém ali num portal e tchau. Esse poder de teletransportar as pessoas pra outras realidades de forma bem fácil como ela faz é muito roubado, né. Então, assim, numa luta direta, no corpo a corpo, ela não venceria os personagens. Mas como esse poder dela é muito roubado, né, e ela ainda tá aprendendo ali agora algumas magias, tá se tornando mais experiente, né, tá se tornando mais poderosa também. Eu acho que ela merece, sim, essa posição. É difícil, cara, fazer uma lista dessa e colocar um personagem na frente do outro. Porque, às vezes, um que tá lá na frente não vai derrotar aquele que tá lá atrás e vice-versa. Então é bem difícil e confuso. Mas, às vezes, eu fico tentando pensar, tipo, pô, a América Chaves conseguiria abrir um portal e jogar o Homem-Formiga lá dentro. Ela conseguiria abrir um portal e jogar o Bucky, o Capitão América, a Shuri e vários outros personagens tranquilamente. Então eu acho que é uma posição justa pra ela, né, dependendo do nível dos poderes dela, ela pode ficar até mais à frente. Posição 31, temos o Korg. O Korg foi um dos aliados que o Thor conseguiu durante a sua aventura como gladiador lá em Sakar. O Korg não tem muitos feitos relevantes, mas o seu corpo pode se regenerar por completo. É um baita de um fator de cura, mesmo se só sobrar apenas a sua cabeça, o seu rosto. Ele é imune ao calor e ao fogo, além de ser mais resistente do que o humano comum por conta do seu corpo ser feito de pedra. Ele foi capaz de matar alguns deuses aleatórios. Fazer parte, ele, da defesa do Salão da Onisciência, comandados pelos Zeus. Então o Korg não é qualquer um, não, cara. Além disso, ele enfrentou, né, vários monstros poderosos lá em Sakar e continuou vivo. Ele também tem uma super força monstruosa que bate de frente com deuses, né, até mesmo ali com o Thor. Tudo bem que o Thor ficaria na frente dele no nível de força, mas o Korg não perde tanto, não. É que ele é muito alívio cómico, então a gente não vê o personagem explorando, né, esses poderes no máximo. Mas sim, ele é um personagem bem poderoso. Eu acho que talvez até o Homem-Formiga teria grandes dificuldades de lidar com o Korg. Talvez não conseguiria nem matar o Korg, porque como eu falei, ele tem um fator de cura. Na trigésima posição temos o Heimdall. O Heimdall faz parte do Panteão dos Deuses da mitologia nórdica dentro da Marvel e é um dos mais poderosos deuses de Asgard. Graças a sua capacidade de ver tudo, ele foi capaz de salvar Asgard do ataque da Hela, resgatando a população e mandando todos ali para um lugar seguro. Ele também foi capaz de lutar contra mais de um gigante de gelo, cara, mas ele ficou meio que congelado ali no processo. Graças a sua intuição, ele foi capaz de identificar o ataque dos Elfos Negros e usando as suas últimas forças, ele foi capaz de acessar a Ponte do Arco-Íris e salvar o Hulk do ataque do Thanos, garantindo assim a vitória para os heróis depois em Guerra Infinita e Ultimato. Você imagina, se o Heimdall não tivesse feito aquilo, cara, provavelmente os heróis não teriam vencido, porque o Hulk ajudou a criar a Máquina do Tempo, a Manopla do Infinito também que eles utilizaram ali depois no final do filme. Então sim, o Heimdall foi o nosso herói, sem contar que ele tem todos os poderes básicos de um Asgardiano, como mais resistência, super força, mais agilidade, é um guerreiro altamente treinado, além desses poderes que Odin concedeu a ele de conseguir ver a alma das pessoas e ver através do universo ali que ele está. Posição 29, temos o Celery e o Mercúrio. O Celery apareceu brevemente na série da Wanda e do Visão e o Mercúrio só teve apenas uma única aparição também, cara, em Vingadores, a Era de Ultron. O Mercúrio era rápido o suficiente para tirar a população da frente ali de um trem desgovernado e também destruir diversos robôs Ultrons. Já o Celery, na série, era capaz de acompanhar o falso Mercúrio criado pela Agatha Arkness. Eu acho que os dois devem ter mais ou menos ali o mesmo nível de poder e de velocidade, né? Tudo bem que a diferença de idade do Mercúrio faz com que ele seja um pouco mais experiente do que o Celery, mas o Celery era bem inteligente também. Por que eu não deixo o Mercúrio, por mais que ele seja um velocista junto com o Celery, mais à frente, cara? Se fosse um Flash, por exemplo, estaria fácil no nosso top 3, se pá até no top 1. Mas o Mercúrio da Marvel, do MCU, não é o Mercúrio da Fox lá dos X-Men. Esse Mercúrio aqui da Marvel que apareceu em Vingadores, a Era de Ultron, cara, ele demonstrou poderes bem fracos. Ele tomou alguns tiros ali e foi morto, não conseguia nem vibrar o seu corpo para esses tiros passar por ele. Ele não conseguia nem mesmo desviar de todas as balas e nem sequer ele cogitou de tentar arrancar ali da frente o gavião que estava com aquela criança que ele estava tentando salvar ali. Tirar eles da frente ou então tirar os projéteis da bala da frente. Não, mano, ele simplesmente entrou lá e tomou e recebeu os tiros. Acho que um velocista não faria isso. Ele só fez isso porque provavelmente ou ele era muito burro ou então os seus poderes não davam essa capacidade para ele. A velocidade dele era muito limitada. E ele também foi meio que parado ali pelo gavigode, o gavião arqueiro. Então eu acho que o Mercúrio merece essa posição aqui, talvez ficando até um pouco mais atrás. Só que ele é um velocista e eu tenho carinho pelos velocistas, então eu subi ele um pouquinho mais. Na 28ª posição temos o Shang-Chi com os anéis do mandarim. O Shang-Chi ao lado da Gamora e do próprio Demolidor, eu acho que são os dois melhores e maiores lutadores físicos dentro dos filmes da Marvel. Ele foi treinado por um clã de ninjas e era filho mais velho do líder do clã. Logo então ele foi treinado para ser superior aos demais. Mesmo sem os anéis, ele ainda era forte o suficiente para bater de frente com o próprio pai, cara, o mandarim, utilizando dos anéis. Logo depois então o Shang-Chi foi capaz de tomar para si esses anéis. Os mesmos que deram séculos de vida para o mandarim. E dava para ele agora capacidade de ataques a média distância e controle telecinético dos anéis. Deve ter mais alguns poderes que esses anéis dão, só que no filme não explodou muito bem isso para a gente. Então a gente viu ali os anéis também aumentando a força física e a resistência do portador e gerava pequenas ondas de choque que jogava uma pessoa comum para longe. Então é sim um poder destrutivo bem interessante que faz com que ele fique na frente de outros personagens. Isso sem contar o controle físico que o Shang-Chi tem do seu próprio corpo, a experiência de luta que ele tem também e ele é sim bem inteligente. Ele fica na frente de super soldados ou até mesmo do Homem-Formiga gigante por conta de ter esses anéis e esses anéis são sim bem poderosos. Posição 27, temos agora ele, cara, o Homem-Aranha do Andrew Garfield. O Homem-Aranha do Andrew dispensa apresentações, né? Foi provavelmente o maior fã service da Marvel junto com o próximo dessa lista, mas depois eu falo. Dentro dos seus feitos estão ali lutar contra o Lagarto, desviar de rajadas de energia do Electro, ser capaz de desviar de tiros a queimar roupa e mesmo ferido ainda conseguiu se lançar para salvar a cidade. Fora que dos Homens-Aranhas, ele é o que aparenta ser mais inteligente, empatando ali com o Homem-Aranha do Tom Holland, já que ele foi capaz de criar e desfazer a fórmula do Lagarto. Além também de ter criado as suas teias e o seu traje sem ajuda de terceiros. E considerando também a aparição dele nos dois filmes que ele teve, né, afinal juntou os universos, tem aquela cena lá impecável dele segurando um carro na mão, depois ele pula para salvar algumas pessoas que estavam subindo a escada ali no ataque do elétrico. Então, em milésimos de segundo, ele conseguiu, com um único lançador de teias, salvar todo mundo ali das rajadas de energia do Electro, né? Tinha até algumas discussões se naquele momento o Homem-Aranha do Andrew foi mais rápido do que a velocidade da luz, porque os raios estavam indo muito rápido e ele conseguiu salvar todo mundo. Mas eu vou deixar ele nessa posição aqui, porque eu acho que os outros personagens são um pouquinho mais poderosos. Em posição 26, temos o Homem-Aranha do Tobey Maguire. O Tobey, ele é um Homem-Aranha superior fisicamente, né, ao Andrew, sendo capaz de suportar, até mesmo levantar uma parede diversas vezes, maior do que o seu próprio corpo para salvar a Mary Jane. Além daquela cena clássica do personagem segurando um trem desgovernado e caindo de exaustão nesse processo. Ele sobreviveu ao seu esfaqueado pelo Dwayne Verde e resistiu sem muitos problemas a uma bomba do próprio Dwayne Verde que acertou ali o seu rosto. Ele é inteligente, só que eu ainda acho que o Tom Holland e o Andrew são mais inteligentes do que o Homem-Aranha. O Tobey Maguire, ele também não precisa de um lançador de teias, né, para balançar por aí, o seu corpo produz essas teias naturalmente. O que me faz chegar no consenso de que entre os três Homens-Aranhas, o Tobey Maguire, ele é o mais poderoso. Porque ele tem meio que todos os poderes da aranha, afinal ele produz as teias orgânicas no seu próprio corpo. E também vimos, né, na cena final lá de Noe Home, quando o Homem-Aranha do Tom Holland tenta matar o Dwayne Verde com muita raiva, usando de toda a sua força. O Tobey Maguire simplesmente segura o planador, o ataque do Homem-Aranha do Tom Holland, sem fazer careta, cara. Ele fica apenas olhando ali para o Tom Holland, enquanto o Tom Holland está desesperado, com muita raiva, querendo matar o Dwayne. Isso provou, pelo menos para mim, que o Tobey Maguire é sim, um Homem-Aranha fisicamente mais poderoso do que os outros dois. Mas, na posição 25, temos agora o Homem-Aranha do Tom Holland. O Homem-Aranha do Tom Holland, cara, ele é o mais recente dos três. E graças à ajuda da tecnologia do Tony Stark, ele conseguiu se sobressair várias e várias vezes. Ele lutou contra seres ainda mais poderosos, cara. Ele lutou contra o Thanos, a Ordem Negra. Ele foi forte também, ao ponto de segurar com tranquilidade um soco do braço de metal do Buck. E resistiu também ao ser atropelado por um trem-bala. Ele é inteligente o suficiente para ter colaborado ali com os outros Aranhas, lá em Noe Home, para curar os antigos vilões do personagem. E desenvolveu também a teia por conta própria, da mesma forma que o Andrew. Então, ele é tão inteligente quanto o Andrew. Ele é o Aranha que mais usou também o sentido Aranha, e o que mais tem margem de evolução entre os três. Então, no nível de força, eu acho que sim, ele fica um pouquinho atrás ali do Homem-Aranha do Tobey. Porém, ele utiliza, né, da tecnologia do Tony Stark também. Então, ele tem o traje ali, Aranha de Ferro, que tem várias tecnologias, tem um poder destrutivo muito grande. Tem aquelas garras ali também, que ajudam ele no combate. Então sim, né, apesar do Tobey, se fosse só o traje clássico contra o traje clássico, né, o Tobey venceria. Num todo, né, nesse universo compartilhado e com a ajuda da tecnologia do Stark, o Tom Holland, ele fica na frente. Acaba sendo o Homem-Aranha mais poderoso. E sim, o Homem-Aranha do Tom Holland tá na frente do Capitão América, do Homem-Formiga e de vários outros personagens. Porque sim, ele venceria todos os outros anteriores, cara. Ele segurou um ataque muito fácil do Bucky, como eu citei. Então, assim, mano, um super soldado não é nada perto da força do Homem-Aranha. Posição 24, temos agora o Cavaleiro da Lua. O Cavaleiro da Lua é o guerreiro escolhido e protegido pelo deus Egípcio Kunchu. Graças à ligação com esse deus, o personagem possui um traje que concede a ele uma enorme resistência e uma força sobre-humana também. Apesar de tudo isso, seus poderes parecem variar com o tempo. Já que em alguns momentos ele é prova de balas e em outros momentos ele foi atravessado por algumas lanças. Então é meio estranho isso. O seu traje também permite o personagem se locomover pelo ar, utilizando ali a sua capa pra quase que voar. O personagem é um exime lutador marcial e promente também no uso de armas, né, graças ao tempo que ele passou no exército. Então além de tudo isso, ele também conta com outros poderes místicos e cósmicos do deus egípcio, o Kunchu. A gente até mesmo viu ele na série morrendo e voltando à vida. A gente viu ele se regenerando, né, ele tem mais super força, mais resistência. Ele conta então com o deus Kunchu ali, auxiliando ele durante os combates. Então meio que são duas pessoas pensando, né, então ele vai se destacar mais. Mas me diz aí, cara, você concorda com essa lista? Eu sei que tem alguns pontos ou outros que muitas pessoas vão discordar, mas como eu falei, não existe um rank oficial. Então comenta aqui embaixo o que você concorda, o que você discorda e por quê. Lembrando que eu vou trazer outros ranks aqui no canal, então se inscreve pra você não perder. Vou trazer um de todos os vilões do universo da Marvel também já já atualizado. Valeu, nerd! Até amanhã!